Música Para mim é um privilégio fazer parte do time Cisco, dessa equipe, que já está virando uma família. E o Marcos Vinicius, o Johansson e a Enes são atletas espetaculares, já acompanham eles desde o início de cada um deles. O Marcos Vinicius não tem muito tempo, porque ele só tem 17 anos, mas são três atletas com potencial incrível. E a Cisco está do lado de cada um deles nesse sonho olímpico, é muito especial. Música Música Música